Olá pessoal, tudo bem? Darley Souza. Hoje eu subi aqui no sítio, na chácara, que era do meu tio aqui, Campestre, 4 hectares mais ou menos. Aí eu subi aqui no topo do morro para mostrar a beleza desse lugar. Que paisagem interessante que é aqui. Olha a vista disso. Lá está o pedágio, lá para São Antônio. Lá está o Morro do Barreiro. Aqui em cima é campo, pasto. Ali embaixo, roça de cana, mandioca, oipim, macaxeira. A divisa pega lá no mato. Aqui é abacateiro silvestre. Bastante, é muito abacate isso aqui. Ele também pega uma parte da mata nativa. E desce de novo a cerca lá para a base. Aí oipim, o mandioca. Ele dava bastante aqui, será bom? Não é da vida. Acho que dava. Ele plantava para o gado também. Era fraco. Olha que vista. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha aqui, inteirinho. Que maravilha. Aqui, pessoal, cerca dessa ali, ó, mato. Lá está o galpãozinho, a casa. ARS 474. Aqui uns eucaliptos. Vamos para a madeira. Outros aqui. Aí tem boas bergamoteiras. Carregou bastante. É um lugar muito lindo aqui. Se quiser uma casa daqui, uma casa aqui em cima, olha, muito boa vista. Que é a divisa oeste, circa. Você vai até lá em cima, pega na parte do mato, a gente tem os abacateiros, para cá o campo. Ali está o sedizinho, bebedouro para o gado. Aqui é o bebedouro do gado, sedizinho. Aqui é a parte de fazer horta, em volta da casa. Pessoal, eu estou aqui dentro da casa que era do meu tio, da minha tia. Uma casinha perfeitinha. Agora eu soube, eles moravam aqui há sete anos. Aqui está tudo jogado, né, coitados. Minha tia está com o meu primo. Tem dois quartos. Aqui é a parede do banheiro. Cama de casal. Roupeirinho. Outro quarto também. Cama de casal. Outro roupeiro. Povo de madeira. Peso de assoalho de madeira. Aqui tem a cozinha. Fogão, lenha. Os móveis, não sei se vocês vão deixar incluso ou não ainda. Ladeira. Mesa. E uma alha de serviço. E uma lavanderiazinha. É assim que está. A casa está lá em cima. Eu vim aqui ver a vertente. Porque eu achava que era poço artesiano. E não é. É vertente aqui no mato. Fonte? É. Tem bomba. Falei cara. Tem bomba. É. Pesado? A bomba deles tinha queimado. Aí nós temos uma bomba a respeito. E a bomba era da Cleusa. Nossa irmã. Está pesado aqui. Não dá para abrir. Então a água é boa daqui, né? É boa. Não é água. Caramba, mas aqui é muita água, gente. Essa vertente aqui. Meu caramba. Que legal. Isso aqui é sobra da vertente. Tem outra vertente. Vertente aqui que os vizinhos usam. Mas que riqueza é uma vertente assim, né? Mas rapaz. Isso aqui dava para fazer é engarrapar com água numeral. Olha lá. Que legal. É uma grota. Está aberto assim. Está aberto. Nossa. É. Então é melhor que isso aí. Aqui é que flui mais. Isso lá está protegido. Quantas famílias servem aqui? As duas? Uma. Chegou aqui. Não sei lá. Já estou cinco. E sobra ainda. Sobra. Sucesso. Bom negócio. Obrigado por ter vindo aí. Ó. Aqui é a rampinha que vai para casa. Aqui é o mato. Tem duas vertentes na verdade. Uma exclusiva e a outra comunitária. Pegamoteiras. Pegamoteiras. Laranjeiras. Limão. Focã. Bananeira. E aí. Aqui é o outro acesso. Dá para arrumar uma estradinha por aqui. Uma estradinha melhor. E aí. E aí Legenda Adriana Zanotto Vim daqui, lá está o Morro do Barreiro, cartão postal, lá está a rodovia RS-474, ali a uns 400 metros está o pedágio de campestes e aqui está a estradinha que vem para a chácara, pegamoteiras, pulcãs, bastante fruta. Gente, essa é uma filmagem que eu não gostaria de fazer porque a pandemia levou o meu tio e aí eu já preciso fazer essa filmagem contra a minha vontade, tá gente? Mas, espero conseguir, espero que você consiga dar seu like aí, nos apoiar, fazer essa chácara chegar em alguém que queira um lugar lindo como esse. Lindo mesmo, calmo. O único barulho aqui é os passarinhos e um pouquinho dos carros lá, tá bom pessoal? Lá em cima tem bastante terra, mais ou menos 4 hectares. Aqui em volta tudo era páscoa, o meu tio plantava por causa das vaquinhas. No final eu vou colocar as imagens que ele fez, que eu fiz com ele um dia aqui na chácara, mostrando as vaquinhas. Ele adorava esse lugar aqui. Nossa, a Bias. Ali está o galpãozinho que ele cuidava das vaquinhas. Não é fácil, tá gente? Mas, por favor, me ajuda, dá um like se puder no vídeo e me ajuda a chegar a esse vídeo mais longe, para que a minha tia hoje, que mora com o meu sobrinho, com o meu primo, consiga vender e fazer o que eles precisam, tá bom? Infelizmente eu não estou com a chave da casa, mas é uma casa bem boa, bem feitinha, está sem pintura só, uma varanda grande, uma cozinha, um banheiro e dois quartos e uma sala boa. É o que eu posso fazer no momento, pessoal, tá bom? Não tenho com a chave para filmar por dentro. Pessoal, o dia está acabando, então eu vou filmar um pouco com o celular, e o resto com o drone, para poder dar tempo, tá bom? Aqui, eu queria ter vindo mais cedo, as imagens desse lugar aqui são lindas. Aquele morro ali bem alto, as imagens de lá, você vê todo o vale, toda a região aqui, é muito legal. Eu lembro que eu estive aqui há um ano atrás, fiz um vídeo com o meu tio, até não publiquei, e ele estava mostrando os animais que eu gravei, e agora eu vou colocar mais imagens dele no final, é muita saudade. Então, eu vou te mostrar agora, aqui na volta da casa com o celular, vou te mostrar o pôr do sol com o drone, que está sumindo lá, e espero que você goste. Aqui está a casinha, aí está o galpãozinho, aqui é para ele plantar laipim, mandioca, né, você planta cana. Aqui está o campo, eu acho que tem um açude aqui. Tem mesmo, é um bebedouro para o gado, tá? Aqui, ó, importante. Ali, um pouco de árvore, é um terreno todo limpinho. Algumas árvores também, terra de morro, ó, está vendo? Ali tem um pouquinho, ali é a divisa oeste, aqui é o sul, aqui é a estradinha ali, o leste, e para cima, lá é o norte. Agora, eu vou filmar com o drone. Gente, acabou o dia, vou ter que encerrar a gravação, mas consegui filmar pelo menos com o drone lá por cima, é campo, lá em cima tem roças também de aipim, roças de cana ou de mandioca, né? Então, tem uma terra bem boa, assim, 4 hectares de morro, um pouco inclinado aqui, mas tem acesso para ir lá em cima com um carro de boi normal, tá bom, gente? Vai buscar as canas, o mandioca também. Aqui na volta de casa tem horto também, uma estebariazinha ali, depois eu vou lá mostrar, um açudezinho, luz elétrica, aqui a internet é via rádio, não tem via fibra ótica, o asfalto é pertinho ali, sei lá, uns 200 metros, eu acho, do asfalto. Passa aqui na frente o banho escolar, no asfalto, ônibus de linha, ônibus de firma, aqueles que levam as pessoas para as fábricas de calçado, então aqui também tem emprego, tá? Tá, pessoal? Tem que trabalhar. O que mais? Tem aqui perto, passa ônibus, caminhão do gás, coleta de lixo, essas coisas normais também, e uma região muito tranquila, Pinheirinhos e Campés estão juntos, do pedágio para lá é Campés, para cá é um pouquinho ali, a divisa de Pinheirinhos. É localidade rural, é tudo junto. Então, quem comprar aqui não paga pedágio, o que a pedágio fica pertinho ali, ó, ali, não paga pedágio porque ganha um cartão de isenção para uma placa, para um carro, tá bom, gente? Se gostar, fale comigo, telefone 519-942-819-87, o preço vai estar no título do vídeo e na descrição. Quem fica até o final vai ver as imagens do drone, o mapinha que eu vou fazer também da terra, tá bom? Combinado? O que mais? Uma casa de madeira, poço artesiano, tá bom? Tem poço artesiano e bem bom aqui. E um lugar de terra fértil, não tem pedra, normal tem morro, mas não é nem pedregura demais, dá para lavrar, dá para fazer campo, aqui é tudo campo, né? Lá em cima tem roça falei, bons desenhos aqui perto, é isso, não tem mais o que dizer aqui, muita saudade do meu tio só isso, minha tia que mora hoje com meu primo em Parubé, qualquer dúvida, eu coloco na descrição mais detalhes, ou por telefone você me pergunta, eu te respondo, e se você quer morar com uma vista bonita, num lugar bacana, curtindo essa paisagem que todos os dias da sua vida, que é lindo gente, aqui realmente é muito bonito o lugar. E quando você vai lá em cima, vê aquelas imagens do morro lá que eu vi, você com o drone, já fui lá outras vezes, é simplesmente fantástico. Se você quiser morar lá em cima, dá, só investir em estrada, faz uma estradinha por aqui, aonde tem estrada do carro de boi, encascalha ela, leva a rede elétrica, faz um posto de artesão lá em cima, e deu, vai ter uma vista mais linda aqui da região, tá bom gente? É isso aí, obrigado pela atenção, espero que, contar com o seu like aí, eu não gostaria, mas tem que fazer esse trabalho aqui, é um motivo muito peculiar, né, e espero que eu consiga encontrar alguém, que queira uma chácara como essa aqui, para ser feliz aqui, já que minha tia não pode mais morar sozinha, e meu primo também não dá por aqui, e meu tio, né, aconteceu essa fatalidade aí, por causa da pandemia. Beijo no coração, e agora o seu contato, e nos vemos no próximo vídeo, não esquece, deixa o seu like, me ajuda a levar esse vídeo mais para longe, vai ser muito importante, obrigado, tudo de bom. Gente, não vou prometer sem falar com o meu primo, tá, mas aqui tem essa carreta de boi, não sei se vai ficar incluso ou não, a gente pode falar no particular, o galpãozinho aqui, ó, de meu tio cuidar para dar as vaquinhas, eita, coisa certa, estrebaria, com telha de brasilite, 5 milímetros, e paus de eucalipto, aqui tem mais uma cercadinha dos bezerros, ó, apartado das vaquinhas, das vacas. É isso, gente. Não comentei no vídeo, mas lá no campo, lá em cima, tem diversas bergamoteiras, eu lembro que eu colhi lá, lá em cima, bergamoteiras, muito, muito boas, bergamota bem doce, realmente, e terra de morra é especial, gente, não adianta, não tem igual, tá, então vários bergamoteiras que carregam bastante, e bem doce, eu lembro disso, e aqui tem também de enxerto, aquela em cima, acho que é natural, é, campeira, né, e aqui de enxerto, essas aqui, pelo que eu sei, tem várias também que produzem bastante, muito, carregam bastante também, essas aqui. a gente está aqui abaixo da casa, aqui da varanda, todas essas bergamoteiras aqui, carregam, carregam muito demais, aqui é, mexerica, é bergamota comum, acho que eu não lembro qual que é, mas todas elas, estavam muito carregadas, aqui na época que eu vim das frutas, mais uma voltinha, mostrar o pátio aqui atrás, bananeiras ali, esta é a carregada, aqui é pé de limão bergamota, mais limão, e aqui a varandinha, que eu mostrei antes, aqui é porta da cozinha, depois ele tem a sala, banheira, dois quartos, e é isso pessoal, por hoje é isso, aqui é um abacateiro, depois o mapinha eu vou fazer no Google, para você, vou botar o mapa do teto do terreno no vídeo, olha a bergamoteira também, é isso, a estradinha está aqui, tem a saída, aqui para a estrada, para uma escadinha, e a outra estradinha na frente, que é sair de carro, que é âmbito de carro, dentro de casa, olha, aqui a estradinha, escada de pedra, bons vizinhos, aqui todo mundo se ajuda, tá, é isso aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL